Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Porra, coito. Calma aí, eu consegui explicar esses dois meses sem vídeo. Dois meses sem vídeo, caralho. Quase dois meses, eu quero morrer, mano. É porque eu tava... Sincero, cê tem que postar vídeo, senão cê vai morrer, mano. Tem que trabalhar, já. Com certeza, eu amo meu canal. É o que, popular, cê é doido, é o que? Não, não, não. Caralho, moleque, hoje. Que sonho foi esse, mano? Mas papo reto, eu tomei vagabundo, mano. Eu tenho que postar vídeo, rapaziada. Dois meses não é dois dias, nem duas semanas, família. Então já bora chegar deixando aquele likezão insano, né, rapaziada. E já vamos voltar fazendo um bagulho que eu tô ligado que cês amam, mano. Quer ver eu irritando os polícias naquele likezão? Ele está com o bagulho, mano, de ficar me abordando toda hora. Não sei se é porque eu sou careca. E hoje eu vou me vingar disso tudo, rapaziada. Se eu for preso, eu ainda pago a fiança e meto o marcha e continuo opressivo. Porque tem coragem. Vou chamar os criados, vai meter o louco pra cima da polícia. Pode vir polícia federal, militar, civil, choque. E até o Bob, meu parceiro. Que hoje nós tá naquele pique, mano. Turma, então, adentramos aqui, ó, na base da polícia federal. E essa anta aqui, essa jagunça aqui desse policial, já tá mandando nós embora. Porque ele acha que manda nem eu, né. Ele acha que manda em co... Vai largar a viatura na casa do caralho! Largar de nada, tem logo é quatro mãos armadas dentro daquela viatura aqui. Cê é doido, hein? Cheguei no portão aqui, esse fumaçado aqui também tá entrando, rapaziada. Igual o cara do Thomas e seus amigos. Ah não, ele quer se amostrar melhor que eu, só porque o carro dele é vermelho também. Cê é melhor que eu, ô, baraguá. Vê se entra aqui na DP, ó. Ele não entra na DP, ele não senta no sofá dos caras. O que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Pelo amor de Deus. Pra nós começar infernizando a vida dos caras, rapaziada. Tá vendo essa algema no meu inventário? Bora algemar esses polícia aí. O que faz aqui? E eu acho que eu tenho que responder quem é que escreve por texto. Ah, rapaz, vai se lascar. Tô brincando, rapaziada. Esse dia eu tava do lado de um, eu nem vomitei Pausei aqui, rapaziada, só pra dizer pra vocês Que isso aí na minha mão é uma corda Eu falei que era algema, mas é porque tem a foda de algema ali embaixo E fora que também tem a mesma função, rapaziada Aí ao invés de algemar, é amarrar, rapaziada Então bora amarrar esses polícia vagabundo Opa, amarrei um aqui E o outro ali tá todo mongão Aí você me complica, foda-se! Ai, Bolsonaro! Caralho, polícia aqui no Efeito K9 Eu algemei também, rapaziada, ó a carinha dele Caralho, molecote, agora o cara quer me algeimar Aqui é algema, algema não é algema, voa Ó os trouxéis tudo algemado Ai, caralho Amarrar esses caras foi mais fácil que amarrar um tijolo, rapaziada Que que é isso? Os caras usam um K9 Um K9 não, um Nokia tijolou mesmo Caiu na cabeça deles e ficou desnorteado Marcada aí, rapaziada. Polícia Federal é bizonho Se vir na reta é bala Caralho, borracha, mano É, esses dias eu tava sendo humilhado, sendo feito de chacota E hoje eu sou o nome desse morro inteiro aqui Mentira, eu tô dando uma de pagão, essa porra nem é minha Cadê minhas capivarinha? Nossa, eu pedi pra vocês imitar capivara, não essa desgraça É o seguinte, rapaziada, agora falando aqui mais sério, mano, o papo é o seguinte Todos vocês já viveram o que eu já vivi na pele Todos vocês aí, mano, sabem do que eu tô falando, sabem o motivo de nós estar reunidos aqui hoje, mano Aqueles policiais lá, aqueles policiais mesmo, rapaziada, que escoacha, que xinga, que mata sem motivo, filho Nós vai se vingar deles hoje, mano, se eles é louco, nós vai ser mais louco ainda, mano Eles querem meter o louco pra cima de nós, nós metem o louco pra cima dele, entendeu? Então é isso, rapaziada, hoje é o dia de nós se vingar Então bora nessa porra, família, partiu, hein? Carai, mano, que que eu fui subir nessa casa aqui, mano? Agora pra descer essa porra com esse bando de louco aqui, ei, fudeu Carai, o João Dos... Ô, o João Dosmau ali, meu Deus Carai, o João Dosmau, você tá preso agora, mó burrão, viado Carai, mó burrão, mano, era só pular aqui, filho, ó, pronto, cair no chão também Boa aí, não, corte, você vai ficar preso também Carai, viado, é mesmo Carai, a favela tá vencendo mesmo, tem até piscina na casa dos manos, na minha casa não tem isso não Nossa senhora, mas que isso, essa piscina aqui tá meio desnivelada Ô, isso aqui Ô, corte, vem cá Carai, o mano morreu mesmo, viado Ufa, tamo chegando aqui na rua da favela, rapaziada Agora o bagulho tá chegando Puta que pariu Ah, então aqui é onde o policial Cala a boca aí, viado Uma vez o policial, né, mano, ele pegou e falou Se você não aceitar a revista, né, pra ele me revistar Ele me jogar no inferno, né E eu acho que ele conseguiu Eu vou chamar o ADM aqui Bom, rapaziada, nós pegou aqui, mano, essa Mercedes e aquele gol ali, rapaziada E bora buscar os manos, mano, que eles tão lá na favela esperando nós Como é que eu não vou fazer barulho se eu que tô gravando aqui é o pau nas beiras Ixi, será que eles já vão embaçar? Mal começou o bagulho, já vai embaçar? Ô, policial Bora, mete marcha, não mandou nós parar, então nós vamos Caralho, parça, o que é se a Mercedes é linda? É brincadeira, hein, mano, porra Caralho, mano, eles não mandam nós parar, mano Mas fica perseguindo e eles não disfarçam, não, mano Que mandio otário Rapaziada, aproveita que nós tá aqui no meio do vídeo Eu não tô fazendo nada nem com vocês, mano Vai embaixo, mano, e clica no botão do like Ou então deslike Assim, porque ninguém é obrigado a nada, né, mano Porque se você não quer deixar o like Deixa o dislike, pelo menos Não vai fazer uma desfeita dessa Dá pra aproveitar pra falar, mano Que nesse tempo que eu fiquei aqui fora do free Não, do Roblox, do meu canal Nós bateu 21 inscritos, mano Ô, felicidade Chegamos aqui, rapaziada Junto comigo chegou o goi lá atrás, mano Tem um pau no... Aqui, rapaziada, nós tem que fingir que nós é pessoa de bem Cidadão de bem, tá ligado, ó Ó o lixeiro aí, ó Desce então, rapaziada Bora pra bate, filho Entra aí no carro, rapaziada Bora, bora Entra geral, entra geral, entra geral aí, rapaziada Finalmente, hein, coach Que três dias, esperando essa porra aqui E agora, você deve esperar aí Que isso, rapaziada, mano Pra que tanto polícia Os caras não me abordam Ficam me perseguindo Parece... Parece... Aqueles caras opressores Bagulho bom, filho? Aqueles polícia que tá ali na esquina, rapaziada Vai ser nossa primeira vítima Sabe um bagulho bom, mano? Fala aí Aqui, rapaziada Os manos já tá abordando ali, filho Vocês já descem deitando eles, filho Já é pra dar tudo na cara Aqui, rapaziada Vou dar uma rézinha aqui, filho Já entendeu a deixa, né? É pra vocês estourar a bunda desse Quincy aí, filho Ó Ó Três Dois Um Vai Boa, rapaziada Boa, 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 boa Massara, Massara Entra no carro agora, filho Entra no... Ó o Bop, ó o Bop O Bop chegou, família Entra, 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 entra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma aí, calma aí Passar a máscara ainda é burrão, rapaziada Confundiram, mano Acharam que aqueles véi eram nós Puta que pariu Rapaziada, agora vamos levar a Mercedes, mano Vá pra mansão, família Pra nós já deixar tudo pronto Pra nós sair de novo, rapaziada E vai encher o saco de polícia Matar e fazer os caralho a quatro, família Cê é louco dos policiais que levaram ali, filho Não matei nenhum Eu tô aqui no meio do bonde pra ser carregado Pô, Couto Nós tá aqui pra te carregar, não, filho Nós tá aqui pra te afundar Pra te jogar no chão Nossa, que amizade, né Porra, mano Eu não vou pagar de falsidade, não, mano Só quero o dinheiro mesmo E o resto tem que se... Não, eu tô brincando, Couto Amo tu, mano Falando aqui fora de RP mesmo Amo o teu vídeo Amo você, filho Tô é um cara... Mano, tu é um cara foda, tá ligado Tu tem futuro pra tudo, mano Foda pra caralho Cês não tem ideia Que, rapaziada, ó Cês sempre tão em casa ainda o bagulho, entendeu E vamo entrar aí, vamo organizar E já já nós tá saindo de novo Bom, rapaziada Eu chamei vocês aqui, mano Porque vocês são as minhas pessoas de confiança Cês é o pessoal que eu tô ligado Se eu jogar um B.O. no peito, mano Cês matem e executam certinho O plano vai ser o seguinte Junto comigo vai quatro pessoas, rapaziada Lá pra cidade Pra poder chamar a atenção da polícia E vai ficar uma pessoa aqui na mansão Pra poder abrir o portão pra nós Pra quando nós voltar, entendeu É um bagulho simples Fácil de executar E é isso, rapaziada Partiu Vamo lá que o carro tá na garagem Abre o portão aqui, família Bora sair com a Mercedona, filho Que aqui é marcha Rapaziada Confira em vocês, mano Aí, ó Já tô deixando a responsa da casa no seu peito, mano É isso Rapaziada, esse cara aqui, mano Vai ser o cara pra quando a polícia estiver atrás de nós Ele vai abrir o portão pra nós E fechar na cara da polícia Falou, meu manito Fica bem aí, rapaz Bora, 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 bora Bora, coach, marcha, então Ó, puxa aí uma que você conhece Uma que eu conheço? Bora aquela lá Aquela lá mesmo Que bate no fundo No fundo a ele, desgraçado Foi mais um das suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti Que pena só eu senti Que pena só eu senti Caralho, coach, você é horrível dirigindo Caralho, coach, você é horrível dirigindo Para de ser emocionado, rapaz Calma, tá achando que eu sou você Que vê viatura Já tá com medo, rapaz Ó, ó Eu vou parar aqui, ó Aí, ó Pronto, já era, rapaz Já era Ficou pra trás Isso é muito Isso é muito emocionado Ufa, tamo chegando aqui, rapaziada Aí, abre o portão Abre o portão Aí, ô cachorro Ah, não, não é essa casa não Aí, agora dá pra nós entrar, família Vai, 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 vai Caralho, mano Caralho, tá Ah, não, enganchou Puta, que Vai Aí, eu tô ligado Vocês são os menor do trecho, filho Faz seus corre aí Ah, ok Morreu o calabão Nossa senhora Isso aqui não tá parecendo Roblox, não Parece que aqui é uma faixa de gás É só homem-bomba Na guerra ou tudo ou nada É, só bagunça Esse bagulho aqui, eu vou ficar aqui dentro, rapaziada Calma aí, vou dar tiro dali Se tem uma janela Olha a visão que eu consegui Mas cadê os polícia no bagulho? Puta, dá TP, EP1 Que TP, meu filho? Cê tá achando que cê tá no Minecraft? Matei tudo, já matei Caralho, olha, já matou tudo Matei tudo Caralho, eu sou um merda nessa porra Um aqui Outro ali E um aqui fora, eu acho Cê acha? Eu sei que matei tudo, não Que isso? Cê tá meio avassalador E eu juntou os maus Ô, chegou uns caras sorrateiros Viado, ó Cuidado que nós até morrem Viado, que os caras chegam e nem percebem Percebo Percebo é foda Aí louco, ó lá, ó lá É dois, é dois só, mano É só dois É dois, dá pra levar Ó lá, ó lá Ó aqui, ó Botou a cara pra mim Aí, já levei um, já levei um Já levei um Só tem outro, só tem outro ali atrás Mevei outro, mevei outro GG, GG, GG GG, ganhamos GG, GG GG, GG AAAAAA Não vai trabalhar Polícia vagabunda Quer mexer comigo ou tapete Tapete, tapete Lixo Por esse vagabunda Que me prendeu Pilantra Safado Desempregado Prontinho aqui, ó Já acabei de juntar o lixo aqui Porque só tava desgraça espalhada O lixeiro vai passar daqui a pouco Mas deixa eu passar por cima do lixo aqui também, mano Tá ligado? Irmão, o que que é isso aqui? Tem um cara entalado no teto ali, né? Dá licença aqui, rapaziada Caraca, você tentando subir Aparece um mudo tentando falar E aí, louca, é mancada E aí, Jundô Osmal, o que que você queria dizer? Vai comer a pobra, melancia, banana, manga Vai todo mundo se fute Fala aqui, meu nome Só um nome? Ah, futura facção Vai dominar essa porra toda, tá? Olha, olha, olha Olha, olha Vai ver mais? Ó, então mostra aí o mais Que que já chegou mais polícia aqui no bagulho Mais, eu sou um gênio, fio Vou botar o carro aqui pros polícia não passarem no bagulho Fechar o portão pra ajudar mais E aí, louco, e aí, louco Sou um gênio E de cima eu mato todo mundo, fio Cadê, cadê, cadê? Matei outro Um matou o quê? Você matou quem? Matei três já Que matou? Ô, você tá metendo? Você não tava morto? Desgraça Ó lá, mais uma viatura, fio Já, já dá uma furofunfada nela Furofunfada Ó, o que tava no espaço da casa ali Já foi jogar o tinho com o Pelé Olá, Pelé King of football Olá, meu King of football Beleza, então Vou descer aqui, então, já Tem um parceiro meu ali, fio Que não perdoa nem a tia Tá, mas se eu tenho um filho Não, pega sua voz modificada E vai lá pra casa do cara Agora deu o carai mesmo, viu Deu a porra Fudeu, foi tudo Levei um aqui, rapaziada Levei, levei, levei Levei tudo, levei tudo Tem que ir com as coisas Tudo você não levou não Que eu levei um aqui, ô Paulo Com fominha do carai Ah, cara Vamos contar, vamos contar Bora, bora, bora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui atrás, 7 aqui atrás 8, 9, 10, 11 Cadê, 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 cadê Caralho, vai ter que dar volta Dar volta, dar volta Aí, aí eu ia aqui, louco Ah, tá, deixa Não, não, pode ir, pode ir Não, não, pode ir, pode ir Boa, moleque, caralho Ainda, cadê, cadê, cadê Tchau, tchau.